Muito boa tarde, boa tarde às convidadas hoje aqui presentes, estamos com o fórum de debates com o tema hoje iniciando dia 25 de novembro, um dia que marca o dia do combate à violência contra a mulher, em que é uma data internacional e não poderíamos deixar de não fazer essa abordagem no nosso fórum de debates. O fórum de debates é um evento promovido pela mesa diretora da Câmara de Vereadores, em que eu, vereadora Janaína, faço a mediação dessas atividades e hoje tenho a honra de estar neste momento com a presença da doutora Rafaela Beer, delegada civil aqui na nossa pomarca, na nossa cidade de Passo Fundo. Ela logo fará a exposição de toda a abrangência da violência contra a mulher e as suas formas de violência, números, índices, estatísticas. E a doutora Karen Fritz, nossa professora aqui na UPF, também logo faremos a breve apresentação, que trabalhará o tema da violência financeira. E hoje faremos a, estaremos contando com o auxílio do vereador Luiz Wallendorf, que esteve à frente de todo o projeto que culminou no fundo municipal de amparo às mulheres vítimas de violência. Uma legislação que veio neste ano em vigor pelo nosso executivo municipal. Então, dando início aos trabalhos, eu já passo de início, fala para a doutora Karen Fritz, para se apresentar brevemente. É um ambiente muito informal, em que nós vamos monitorando as redes sociais, o canal oficial da TV Câmara, da Câmara de Vereadores, o canal oficial e o Facebook, em que este evento é transmitido online e a comunidade pode participar a qualquer momento, já que nos acompanha pelas redes sociais no Facebook, no canal oficial da Câmara e pelo WhatsApp. Sejam bem-vindas todas. E a nossa palavra agora, a nossa painelista, doutora Karen Fritz. Muito boa tarde a todas as pessoas que estão conosco neste momento. Eu queria agradecer o convite para estar aqui nesta tarde da vereadora Janaína e do vereador Luiz. A doutora Karen Fritz fará uso do telão com alguns slides, que também estarão à disposição, porque esse ambiente todo fica gravado, doutora, para a nossa comunidade. Muito bem. Eu vou discutir um pouco, aqui na nossa tarde, um pouco das questões que envolvem a igualdade de gênero e o bem-estar financeiro para o enfrentamento da violência contra a mulher. Nós podemos dizer que o nosso país, o Brasil, é o único país em maior número de mortes de mulheres. Nós só ficamos atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. E desse total de mortes de mulheres, nós podemos dizer que 72% se referem à violência doméstica e familiar. Isso são dados da ONU para os Direitos Humanos do ano de 2021. Podemos dizer também que, no mundo, 90% das pessoas têm alguma forma de preconceito contra as mulheres. Na América Latina, a pior situação está no Equador, em torno de 93%. No nosso caso, no Brasil, esses índices chegam a quase 90%. Qualquer tipo de preconceito. E ainda, falando dentro da América Latina, países que colocam-se em uma situação um pouco melhor é o caso da Argentina, é o caso do Chile, é o caso do Uruguai. E preconceitos contra mulheres rondam números de em torno de 75%. É muito interessante que nós possamos discutir o que o dicionário nos diz que é feminismo. O dicionário Roas nos diz que feminismo é uma teoria que sustenta igualdade. Igualdade política, igualdade social e igualdade econômica entre ambos os sexos. Muitas pessoas entendem que feminismo é o contrário de machismo. E se nós formos observar no dicionário, isso não é verdade. Feminismo não é o contrário de machismo. Bem, se nós estamos realmente preocupados com a violência de gênero, nós precisamos acabar com a desigualdade de gênero. E cada vez mais lutar pela igualdade. De que desigualdade de gênero eu estou falando aqui para vocês? Vamos tentar conversar um pouco sobre essa desigualdade. Olhem só, ao ter o primeiro filho, o salário da mulher se reduz em até 24%. Gente, isso eu falo para vocês são dados do IBGE, através da PNAD, do ano de 2018. A PNAD ainda não tem atualização desses dados para o ano de 2020, 2021, mas nós temos a certeza que essa situação ainda é pior. Nós podemos dizer, quando se fala em desigualdade de gênero, que as mulheres são apenas 15% dentro do Congresso Nacional. isso não é muito diferente, no caso brasileiro, quando se fala em Câmara de Vereadores e em Assembleias Legislativas. Podemos dizer que o desemprego no Brasil atinge em torno de 16%, quase 17% das mulheres, enquanto nos homens esse valor chega a 11%. Então, já conseguimos perceber aqui, de início, que existe um problema do desemprego no Brasil, que já é de longa data, mas que ele ainda atinge de forma mais violenta as mulheres. As mulheres negras são ainda mais afetadas por esses dados. 5,1% dos homens, e somente contra 19%, olhem a diferença, né, das mulheres, possuem ensino superior completo. As mulheres estudam mais que os homens. E, no entanto, elas são menos citadas nas referências bibliográficas dos trabalhos acadêmicos, elas estudam mais e estão menos em cargos de chefia nas mais diversas empresas, e são também, como nós dissemos, as mais desempregadas. Quando nós falamos de quem são as vítimas de estupro, as mulheres são as maiores vítimas. Quando falamos de estupro no Brasil, 87,5% das vítimas de estupro são mulheres. Mas é interessante a gente começar a discutir também a desigualdade salarial. Muitas pessoas entendem que a desigualdade salarial entre homens e mulheres é mito. Na verdade, é a mais pura realidade. Isso é comprovado anualmente em relatórios internacionais e nacionais. Nós podemos dizer que, antes da pandemia, essa diferença salarial era em torno de 30%. Mas o IBGE já vem trabalhando esses números e já aponta, neste ano, que a diferença salarial entre homens e mulheres está na ordem de 38%. Então, a pandemia vem ainda para asseverar ainda mais essa desigualdade salarial. As mulheres, durante a pandemia, trabalharam mais. Mas será que isso é uma boa notícia? Nós vamos tentar explicar aqui por que isso não é uma boa notícia. E tentar entender por que as crises, sejam elas crises sanitárias, crises econômicas, elas impactam muito mais a força de trabalho feminina. Vamos tentar entender através de alguns números. Esses dados são da Sem Parar, que fez um estudo sobre o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. Essa pesquisa nos trouxe uma importante informação. 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém na pandemia. Isso é bastante evidente, né? O isolamento social transformou as nossas casas. O que aconteceu com as nossas casas durante a pandemia? Elas se transformaram em escola, se transformaram em escritório, se transformaram também em área de lazer e área de descanso. Evidentemente que recaiu sobre as mulheres o cuidado com algum ou com alguns familiares. E é por isso que a gente diz, né? A pandemia tem feito as mulheres trabalharem muito mais do que antes, porque são elas que cuidam dos filhos, são elas que cuidam da casa, dos seus maridos e de familiares mais velhos. Essa mesma pesquisa trouxe uma outra importante informação. Mulheres que já cuidavam de algum familiar, 72% delas nos diz que aumentou a necessidade de monitoramento e companhia. O que isso significa? Isso é um acúmulo de trabalho não reconhecido e um trabalho não remunerado. E isso, consequentemente, está relacionado com a falta de um emprego formal. É importante dizer que essas situações que ocorrem agora e que asseveraram na pandemia promovem ainda mais desigualdade de gênero no nosso país. E que, com certeza, isso deságua cada vez mais na ocorrência de violência de gênero, de violência contra as mulheres. Por que as crises, sejam elas sanitárias, sejam elas econômicas, por que elas impactam ainda mais a força de trabalho feminina? Se nós observarmos nessas relações aqui que estão do IBGE, a taxa de realização de trabalho de cuidado que são exercidas pelas mulheres, e só a maioria com crianças e idosos, nos mostra que essa realização de cuidados é feita em 35% pelas mulheres e somente em 25% esse trabalho de cuidado é feito pelos homens. E se nós formos colocar isso em horas, o número de horas gastos, então, pelas mulheres para executar essas atividades de cuidados dentro das nossas casas, as mulheres executam 18,5 horas por semana, enquanto os homens em torno de 10,4 horas. Interessante perceber também que no Brasil nós temos o maior número absoluto de empregadas domésticas. Nenhum outro país tem o número absoluto de empregadas domésticas que nós temos. Nosso número hoje, segundo o IBGE, é em torno de 6 milhões. O que isso significa? Que somente com carteira assinada, ou seja, com trabalho formal, desses 6 milhões são somente 27%. Todas as demais trabalham na informalidade. E mais um dado interessante, quando se fala em trabalho doméstico, 65% dessas mulheres são negras que executam esse trabalho doméstico. E por que as crises têm impactado ainda mais, principalmente agora na pandemia? O que significa dizer que as mulheres estão sendo mais impactadas? O IBGE tem uma série histórica que nos mostra que nessa série histórica do ano 2000 até um período que logo antecede a pandemia, 2019, existia uma taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho de em torno de 50%. Isso não mudou. Do ano de 2000 até o ano de 2019, essa série mostrou um equilíbrio. Ao longo de quase 20 anos, as mulheres tiveram participação no mercado de trabalho de em torno de 50%. Na pandemia, isso reduziu para 46%. Quando se fala dos homens no mercado de trabalho, nessa série histórica do IBGE, dos anos 2000 até 2019, apontava que a participação masculina no mercado de trabalho era em torno de 70%. E nós, mulheres, 50%, como eu havia dito. E vejam, na pandemia também a participação masculina caiu um pouco, em torno de 65%. Mas, ora, se nós compararmos o número 65% de participação no mercado de trabalho enquanto as mulheres, 46%, a gente já consegue perceber aí, sim, fortemente a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Mais um dado interessante. Nós podemos dizer que no nosso país 41% das mulheres têm medo de lutar pelos seus direitos. Nós podemos dizer que 45% das mulheres desistem dos seus sonhos e aspirações. Isso está muito relacionado com esse trabalho de cuidados que eu venho apontando aqui. podemos dizer que as meninas, a partir de seis anos, elas já começam a se entender menos inteligentes que os meninos, já a partir dos seis anos. Entrando especificamente nas questões que envolvem a violência doméstica e familiar, é muito interessante dizer que essa dependência financeira nos preocupa muito. nós podemos dizer que a cada quatro mulheres que sofrem violência doméstica, uma não denuncia o agressor justamente por depender financeiramente dele. Nós precisamos começar a pensar no que significa essa dependência financeira. Precisamos pensar em desenvolver projetos que trabalhem com a autonomia financeira dessas mulheres e que se pense então em empregabilidade para a mulher vítima de violência doméstica. E aí está sim a importância das políticas públicas, que elas possam ser desenvolvidas a partir dessa realidade que assola o nosso país. um programa muito interessante e que merece os nossos olhares. O nome desse programa é o Tem Saída. Ele é uma política pública realizada em São Paulo. Fala de autonomia financeira e empregabilidade para a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Essa política pública está em desenvolvimento desde 2018. é claro, envolve a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Prefeitura de São Paulo, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, a OAB e a ONU Mulheres. E também é muito importante dizer que as empresas privadas estão juntos nessa política pública, porque são elas que viabilizam sim vagas de emprego para as mulheres que são atendidas nesse programa. É claro, nós podemos perceber que é um conjunto de esforços para viabilizar a reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Isso vai contribuir muito com a independência financeira das mulheres. Contribui fortemente para o fim do ciclo de violência. Tem também uma outra proposta que está iniciando em Porto Alegre, que fala então de um aplicativo de transporte que chega então a Porto Alegre e que ele é dirigido por mulheres e busca então, além de ser guiado por mulheres, levar mulheres dentro do carro com os seus filhos. O objetivo, qual seria? Igualdade de gênero a esse segmento. Além disso, atende as necessidades do universo feminino que já evidenciaram situações desconfortáveis com motoristas de aplicativos homens. Nós já conhecemos essas situações. É uma ferramenta importante que busca alavancar então a independência financeira das mulheres. Quando a gente consulta o serviço de proteção ao crédito, nós podemos perceber que a cada 10 devedores, 6 são mulheres. Então, quando nós falamos em números absolutos, no nosso país são 32 milhões de brasileiras. O que importa por trás disso também? Sem dúvida, como nós já vimos nessa discussão de hoje, a questão da desigualdade dos salários e a ausência de educação financeira. O mundo patriarcalista e machista entende que falar de finanças e entender de finanças é algo voltado para os homens. Então, há muito que se desenvolver em termos de educação financeira para as mulheres, para que elas se sintam confortáveis falando de questões financeiras. Nós, no Projur Mulher e Diversidade, nós estamos desenvolvendo um novo projeto que vem buscando trabalhar com educação financeira para as mulheres vítimas de violência. tentando explicar em pequenas atividades quais seriam, por exemplo, cinco erros financeiros. Um, a gente pode dizer, as mulheres não ter o seu controle financeiro. Um outro seria, tudo que eu ganho eu preciso gastar. Não possuir reserva de emergência. Além disso, não focar em renda extra, em como aumentar. Isso tudo faz parte de um trabalho maior, de educação para as mulheres e essas mulheres que são vítimas de violência doméstica para que elas entendam um pouco mais de questões orçamentárias, questões do seu próprio orçamento para que elas possam, então, ter um auxílio nas questões que envolvem a renda pessoal. Também, a gente procura desenvolver alguns estudos explicando como é que a gente faz quando a gente pensa em comprar um determinado bem ou serviço. Será que eu preciso realmente comprar esse bem? A gente precisa se perguntar. Eu tenho dinheiro para comprar à vista esse produto? Eu realmente preciso desse bem? Por quanto tempo esse bem vai me fazer feliz? Essa compra está na minha lista de metas? O dinheiro dessa compra vai fazer falta dentro do meu orçamento para um objetivo maior? Se eu não comprar esse bem, o que vai mudar na minha vida? Uma dica importante, sempre reflita, sempre pense um pouco, tenha algumas horas para pensar sobre aquela compra. Não compre por impulso. Isso é um dado importante. O que muitas vezes nos leva às compras por impulso é o cartão de crédito. O cartão de crédito a gente pode comparar com uma faca. Uma faca tem muitas atividades importantes no nosso dia a dia que nós podemos realizar com uma faca. A gente pode cortar legumes, a gente pode cortar coisas que precisam na nossa cozinha, mas também ele pode cortar a minha pele. Então, saber usar essa faca é a mesma coisa que saber usar um cartão de crédito. Nós precisamos ver se esse cartão de crédito vai ajudar a organizar o meu orçamento pessoal ou se ele vai me cortar na própria pele e fazendo comprar por impulso um tipo de bem que eu não tenho necessidade naquele momento e também talvez não tenha nem dinheiro para comprar naquele momento e faz com que as pessoas usem muitas vezes sem saber a importância. Então, explicar um pouco disso pode passar para nós sobre essas questões de como usar o cartão de crédito, quanto ele pode ser importante na vida financeira das mulheres. é um trabalho de educação financeira. Nós podemos dizer que nós temos cinco hábitos que todos nós podemos começar hoje. Definir objetivos em termos financeiros para os próximos meses. Eu posso organizar o meu orçamento pessoal, isso não é somente uma questão de organização. Eu posso pensar em renda extra, criar metas e objetivos para ter renda extra. Eu tenho que incluir um percentual do meu orçamento independente da minha renda para pensar em algum tipo de investimento, algum tipo de valores que estão relacionados a um período de emergência, ao que possa me ajudar num momento de dificuldade. E também entender que as mulheres têm essa capacidade de que isso não está relacionado aos homens, não são eles que devem discutir o orçamento. Todas as pessoas com educação financeira podem trabalhar tranquilamente com a ideia de renda, com a ideia de finanças. Eu vinha falando um pouco do cartão de crédito. O cartão de crédito tem muitas vantagens e desvantagens. Nós podemos pensar que claro que tem vantagens no cartão de crédito. Posso organizar o meu prazo para pagar e o parcelamento que eu vou comprar ou não esse bem. Ele facilita na hora da compra. O cartão de crédito é bem aceito, sem dúvida nenhuma. Ele traz mais segurança. E para aquelas pessoas que não compram por impulso, podem organizar um bom planejamento financeiro. Mas também tem desvantagens, aquela compra por impulso. Se você atrasar uma dessas parcelas, vocês sabem o tamanho dos juros. Ou que não sabem, a gente pode começar a trabalhar um pouco sobre isso, tentando explicar que o cartão de crédito tem juros, que se você pagar somente o mínimo, esses juros sobem de uma forma exagerada. e aí acaba entrando na inadimplência. Claro, nós podemos dizer que trabalhar com organização financeira pode ser, sim, o cartão um importante aliado. Essas são algumas das propostas que nós temos feito no Projuro Mulher e Diversidade no sentido de apoiar, no sentido de apoiar as mulheres vítimas de violência para que elas possam, então, reconhecer que a educação financeira vai fazer parte da vida delas e também buscar ajuda junto aos poderes do município, a essa casa legislativa, para que se criem políticas em prol da redução dessa desigualdade de gênero através de projetos de políticas públicas que venham a viabilizar o emprego das mulheres vítimas de violência. Muito bem, eu encerro a minha participação aqui nesse momento, agradeço a oportunidade à vereadora Janaína Portela, agradeço ao vereador Luiz e gostaria de saudar a delegada Rafaela Bier, que está comigo aqui neste painel. Obrigada, doutora Karen. Quero registrar aqui a comunidade que está acompanhando nas redes sociais, o Jorge Passos dos Santos, também, daqui a pouquinho eu vejo aqui, agora eu me... Não, não, não identifico aqui os outros nomes, só um momentinho. Enquanto isso, cumprimento as pessoas que estão chegando, vereadora Alberi, prestigiando o evento também, a doutora Maristela Lima, presente no evento, as outras pessoas nós já tínhamos cumprimentados, Sara, assessoras do doutor, do nosso deputado VESP e assessores desta Casa Legislativa. Passamos, então, agora, para ouvirmos a nossa delegada, Rafaela Bier, que trará também assuntos pertinentes à nossa questão em voga nesta tarde de hoje com o Fórum de Debates, trazendo estatísticas, dados específicos, elementos da violência e toda sua expertise, porque todo dia atende casos difíceis, não é, doutora? Fica à vontade, a tribuna é toda sua. boa tarde a todos os presentes, boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes digitais, eu cumprimento a vereadora Janaína, o vereador Luiz e a nossa colega de bancada, professora Karen, cumprimento também o grande amigo vereador Alberi Grando, em nome do qual eu, dos quais eu cumprimento todos que estão aqui presentes. Bom, como a doutora Karen já mencionou, quando se fala em feminismo, em direitos das mulheres, é importante sempre a gente destacar que o feminismo, ele objetiva a igualdade de gênero. O machismo, para quem não tem muita noção do que se traduz, ele é a sobreposição do homem em relação à mulher. E o feminismo não é isso, ele não objetiva sobrepor a mulher aos homens, mas sim igualdade. Igualdade, inclusive, no trabalho, né, professora? Porque a gente tem capacitação para ocupar os mesmos cargos. Na polícia civil, hoje, a gente tem muitas mulheres como delegadas, como policiais, como agentes, como comissários, o que é uma grande evolução. A gente tem uma chefe de polícia mulher, o que há muito tempo a gente não conseguia nem imaginar isso em decorrência sim dessa nossa cultura um tanto machista. E relacionado então a essa questão de gênero, é importante sempre a gente destacar a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Nós temos vários tipos de violência que as mulheres sofrem. violências físicas que são aqueles tapas, aqueles socos, aqueles chutes, é triste a gente falar isso, mas essa é a nossa realidade. Sim, as mulheres sofrem com esse tipo de conduta. Nós temos também a violência sexual, por quê? E sim, violências sexuais praticadas por pessoas que aquela vítima não conhece, mas também por pessoas com quem aquela vítima tem relacionamento porque as pessoas têm que entender é que quando a mulher diz não, é não. Não importa se é dentro de um relacionamento ou não, ela tem liberdade sobre o seu corpo. Passou do tempo onde a mulher tinha que ter obrigações conjugais, obrigações de manter relação sexual com o marido. Isso é ultrapassado, as mulheres elas têm sim que fazer sexo, ter uma relação saudável com o seu companheiro, mas quando elas querem e não por obrigação. Nós temos também a violência psicológica e hoje é muito bem-vindo esse ano, nós tivemos a inclusão do artigo 147b no Código Penal que hoje protege as mulheres vítimas de violência psicológica, aquela tortura que aquele companheiro ou até mesmo aquele filho faz com relação àquela mulher no sentido de humilhar ela. A gente sempre escuta máximas machistas em relação à mulher. Ah, o lugar de mulher é no lavando roupa, é no tanque, é em casa. Parece isso para uma delegada de polícia uma piada, mas não é. Essa ainda é a nossa realidade. Uma realidade que tem que tem que ser mudada. E como é que a gente muda essa realidade? Quando a gente ensina os nossos filhos, as nossas crianças que os deveres são iguais, que tanto o menino quanto a menina tem que ajudar o pai e a mãe dentro de casa, que o menino tem que varrer a casa também, que o menino tem que lavar uma louça, que o menino tem que estudar, e a menina da mesma forma, direitos e obrigações iguais. É aí que nós vamos ter uma sociedade mais igualitária, onde não se precise ter uma lei que é brilhante, que é a lei Maria da Penha para proteger as mulheres. Na verdade, o que nós mulheres queríamos é que não precisássemos de uma lei para nos proteger, que isso fosse intrínseco na sociedade, mas infelizmente isso não é, e por isso que veio a lei da Maria da Penha para proteger as mulheres dessa violência de gênero. E quando se fala em violência doméstica e familiar, é importante a gente destacar quem que pode ser esse agressor. Então, esse agressor pode ser sim o companheiro, o ex-companheiro, o irmão, o filho, o sobrinho, o tio, todas aquelas pessoas com quem aquela mulher conviva ou tenha convivido. É isso que é importante, a lei é muito ampla na proteção das mulheres, né? Então, sim, nós temos uma gama enorme de sujeitos passivos dos crimes contra as mulheres. Eu vou pedir que a gente passe antes a outra tela. Para vocês terem uma ideia da violência doméstica e familiar no estado do Rio Grande do Sul e também a violência de gênero também, que por vezes não envolve essa questão doméstica e familiar. Nós tivemos no estado ali, se puder subir um pouquinho, aí, nós tivemos 20, aqui eu consigo olhar melhor, 26.309 ameaças contra mulheres no ano de 2021. Que tipo de ameaça? Ameaça de morte, ameaça de agressão, ameaça de qualquer mal injusto contra essas mulheres. Nós tivemos 14.350 lesões corporais praticadas contra mulheres. Como eu disse, aqueles tocos, aqueles chutes, aquele, aquela, aquele estrangulamento, aquele sufocamento, aquelas condutas que tem por objetivo, sim, diminuir a mulher. Percebe-se que na violência doméstica e familiar, a gente tem muitas agressões no rosto da mulher. Por quê? Para que essa mulher não saia de casa, para que essa mulher sinta vergonha de ter sido agredida, porque, afinal de contas, ela é culpada das agressões, né? Afinal de contas, ela contribui para isso, porque ela não se comportou. Ainda, infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós tivemos 1.676 estupros praticados contra mulheres. 83 mortes de mulheres no estado do Rio Grande do Sul. Vejam que dado absurdo! Nós, num estado tão próspero como o estado do Rio Grande do Sul, nós termos 83 mulheres mortas. Isso é um dado realmente muito preocupante. E 210 tentativas de feminicídio. Voltando ao crime de estupro, eu sempre questiono as pessoas acerca desse delito relacionado às mulheres. Porque eu pergunto aqui, nós temos alguns homens aqui presentes, quem de vocês, homens, tem medo de ser estuprado? praticamente nenhum dos homens tem. Eles têm medo de ser assaltado, eles têm vários outros medos, mas não o medo do abuso sexual. Enquanto as mulheres, em quase a sua totalidade, têm esse medo. Por isso que a gente diz que a gente precisa de uma proteção maior. Porque sim, a gente tem medos intrínsecos à nossa criação, à nossa sociedade e que sim, tem que ter mudado, temos que ter outra visão e por isso muita proteção a essas mulheres. Com relação também aos índices, a gente percebe que no município de Passo Fundo, esse ano, a gente não teve feminicídios consumados, o que é uma vitória muito grande, porque a gente veio de anos bastante conturbados no município de Passo Fundo em relação aos feminicídios. Nós tivemos algumas tentativas de feminicídios, sim, mas graças a Deus esse crime não se concretizou e esses agressores foram presos, estão recolhidos no presídio regional de Passo Fundo. Nós tivemos um caso muito emblemático que entra também na violência patrimonial também contra a mulher, aquele indivíduo que ele ameaça a ela de que se ela não ficar com ele, ele não vai ficar com mais ninguém. Sob pena de ele destruir todos os bens dela ou de colocar fogo na casa dela. Nós tivemos um caso muito importante em Passo Fundo de uma tentativa de feminicídio onde o agressor colocou fogo na casa com a vítima dentro e com o neto dentro, o neto dessa vítima. Eles tiveram boa parte do corpo queimado, tamanha a agressividade dessas queimaduras e tiveram que ser deslocados para tratamento em Porto Alegre. Então, isso é um caso muito preocupante porque é assim que o agressor ele atua, ele começa ameaçando até que ele concretiza essa ameaça. E por isso, sim, a Polícia Civil tem atuado constantemente para a proteção dessas mulheres. Eu não posso deixar de destacar também o trabalho excelente da Patrulha Maria da Penha na proteção das mulheres que faz a fiscalização das medidas protetivas de urgência. Isso é fundamental para se ter o Estado atuando naquela comunidade, naquele bairro para demonstrar que sim, estamos presentes para a proteção dessas mulheres. Se puder passar o... colocar o... Com relação àquela estatística que eu divulguei, ela está no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos o mapa dos feminicídios no Estado do Rio Grande do Sul. Esse material é vinculado ao departamento de grupos vulneráveis do Estado do Rio Grande do Sul, que abarca as delegacias das mulheres, delegacia da criança e do adolescente, bem como delegacia do idoso e da delegacia da intolerância, que é também uma realidade que hoje contamos na Polícia Civil com uma delegacia especial para esse atendimento. Então, como eu disse, 83 mulheres mortas no Estado do Rio Grande do Sul. Isso é um dado que sempre vai me chocar, porque trabalhamos diariamente para a proteção das mulheres, mas por mais que o nosso esforço exista, por vezes a gente não consegue dar toda a ajuda que essa vítima precisa. Nós tivemos então um aumento nos casos de feminicídio consumado no Estado do Rio Grande do Sul, 83 para 67. Nós, passo fundo, estamos na contramão dessa estatística, ainda bem, e claro que isso se deve, sim, da atuação da nossa sociedade, atuação da Câmara de Vereadores no sentido de divulgação e proteção das mulheres com a divulgação de canais para as denúncias e através desses fóruns que acabam divulgando informações para que essas mulheres possam recorrer à proteção. Nós tivemos uma diminuição nas tentativas de feminicídio então no Estado, de 261 para 212. os crimes. 35% dos feminicídios são praticados com arma de fogo, 22,9% com arma branca. A realidade, passo fundo, ela também difere um pouco da do Estado. A maioria dos feminicídios praticados no Rio Grande do Sul estão com armas brancas, facas de cozinha. Então, são os instrumentos que acaba que os agressores têm mais a mão e acabam praticando esse crime tão cruel e efetivamente a utilização de arma branca ela é um tanto violenta e com certeza isso traumatiza a família da vítima, traumatiza os filhos porque com certeza esses filhos normalmente eles presenciam essas agressões. 67,4% das vítimas não possuem nenhuma ocorrência policial contra o agressor. Para vocês terem uma ideia ainda das chamadas subnotificações, os casos em que as mulheres nunca procuraram as autoridades públicas para pedirem ajuda. E agora o dado mais relevante, 90,3% das mulheres vítimas de feminicídio não possuíam medidas protetivas de urgência. Então quando se fala a medida protetiva é só um papel, é um papel muito importante porque ele protege as vítimas. Veja, 90% dessas mulheres não tinham medidas. Se elas tivessem provavelmente estariam protegidas. Porque sim, quando o agressor ele descumpre uma medida protetiva, ele pode ser preso em flagrante e ser conduzido ao presídio. Também quando não é preso em flagrante mas descumpriu a medida, isso é uma medida que é de praxe da delegacia da mulher, nós representamos pela prisão preventiva desse agressor. Porque isso significa que além dele ser um agressor de mulheres não respeitar a mulher, ele não respeita a justiça. Então não tem outra forma do Estado atuar se não prender esse indivíduo. 60,2% das vítimas tinham entre 18 e 44 anos. A gente percebe na verdade que a violência doméstica familiar ela não tem idade. Qualquer mulher pode ser vítima de violência. 83% das vítimas eram brancas. Isso distoa um pouco da realidade do Brasil onde a maioria das mulheres são negras. Mas isso tem muito a ver com a nossa colonização aqui no Rio Grande do Sul. Por isso essa estatística maior relacionada a mulheres brancas. E 55,4% dessas mulheres possuíam ensino fundamental. 55 vítimas eram mães. Dentre essas 21 tinham filhos com o próprio autor do feminismo. veja a tristeza que assola essas famílias. Como que essa criança ela vai conseguir crescer e ter uma saúde mental adequada tendo visto muitas vezes o pai matar a mãe. Então é por isso que a gente sempre preconiza que a criação das nossas crianças a proteção das nossas crianças é fundamental. porque elas repetem essas condutas. Uma menina que a vida inteira viu a mãe apanhando muitas vezes ela vai achar que essa conduta é normal porque afinal de contas a mulher tem que ser submissa. Então é por isso que a orientação ela serve para que as nossas crianças possam sim fazer a diferença para a redução desses índios. 81,9% dos casos do autor foi o companheiro ou o ex-companheiro dessa vida. Ainda temos aqueles casos que simplesmente acontecem por ódio ao gênero feminino. 13,3% dos autores ou foi membro da família pai, irmão, genro, padrasto, sobrinho e praticamente 5% não tinham nenhum vínculo. afetivo com essa vida. Dentre os 14 casos de feminicídio não íntimos que não tem relação com parentesco, não tem relação com companheiro, com marido, ex-marido, eles 14 casos de feminicídio não íntimos, seis deles foram decorrentes de violência sexual. Dentre as vítimas desses casos, uma menina de 14 anos de idade, duas meninas de 13 anos de idade e uma menina de 5 anos de idade. Essa é a triste realidade que convivemos todos os dias. perfil do agressor, 77% dos agressores possuem entre 25 e 54 anos, 58% dos agressores possuem instrução fundamental, 25% então não informaram a sua instrução, 74,7% dos agressores eram brancos. Isso também tem relação com a nossa questão cultural do estado do Rio Grande do Sul. 27 indivíduos sem antecedentes policiais, 53 indivíduos com antecedentes policiais. A gente sempre tem que destacar que na violência doméstica e familiar contra as mulheres, nem sempre aquele agressor possui antecedentes policiais, ou quando possui, é relacionado à violência doméstica e familiar. Por quê? nessa questão de domínio, de sobreposição e principalmente de posse relacionada às mulheres, qualquer homem pode ser um agressor, não importa se teve ou não antecedentes, porque é sim uma questão cultural que a gente tem que mudar. A atuação da polícia civil, então, no combate a essa questão de gênero, a essa intolerância, a essa violência doméstica e familiar contra as mulheres, existe através também das delegacias das mulheres, nós temos 23 delegacias das mulheres no Estado, passo fundo, possui uma delegacia da mulher, com uma delegada mulher titular, para a proteção dessas mulheres, quando a gente fala uma delegada mulher, sim, é importante nós termos mulheres na proteção dessas vítimas, mas também é importante a gente ter homens, porque a gente precisa de homens que defendam as mulheres, homens que lutem pela igualdade de gênero, é isso que eu acho que é fundamental, né, vereador, porque tudo que a gente precisa é justamente essa igualdade onde homens e mulheres objetivem uma proteção a essas mulheres que são vítimas de violência. 44, sala das margaridas, o que é a sala das margaridas? É sim uma sala decorada especificamente com margaridas, referentes a essas mulheres vítimas que estão justamente florescendo para sua liberdade, né, cuja frase principal é respeito e proteção e é uma sala que objetiva o acolhimento daquela vítima, um atendimento diferenciado. Então, ele serve sim para aquela vítima se sentir bem naquele ambiente, mas também para lembrar o servidor público que quando ele entra naquela sala, o atendimento tem que ser especial. Por vezes, nós da Polícia Civil, a gente tem uma formação às vezes e objetivo uma atuação mais bruta no enfrentamento da violência, mas é justamente nesse caso e nessa sala que a nossa atuação não tem que ser bruta, não tem que ser no objetivo de intimidação, mas sim de acolher, proteger e respeitar essa mulher. Nós temos plataformas digitais então, hoje, para denúncias de violência doméstica, para feitura de boletins de ocorrência e para que essas vítimas consigam sim ter uma proteção. Na delegacia da mulher, a gente conta com o auxílio de uma assistente social que faz esse primeiro atendimento às vítimas de violência doméstica, onde elas podem receber tão somente orientações, algumas mulheres elas comparecem na delegacia tão somente para se orientar e também esse é o nosso papel. Aí também é ofertada a feitura do boletim de ocorrência para que esse fato se torne público para as autoridades públicas, para que seja estarado o inquérito policial e consequente indiciamento e, por caso, prisão desses agressores. Nós temos então canais para denúncia vinculados à Secretaria de Segurança Pública à Polícia Civil, nós temos o DISC 181 para denúncias de violência doméstica, nós temos o 197 da Polícia Civil que também é um canal que pode ser utilizado para denúncias anônimas e nós temos também o DISC 180 que é um canal nacional de denúncias de violência doméstica e familiar de violências de gênero nas quais as mulheres são vítimas. A Polícia Civil também conta com número de WhatsApp para feitura de denúncias é o 51 984440606 um canal onde a população também pode mandar fotos fazer denúncias e caso queira que essas denúncias sejam anônimas é só constar que não desejam se identificar que essas então denúncias serão tidas como sigilosas competirá a delegacia da mulher a nossa equipe de investigação comparecer no local do fato e verificar se essa vítima precisa de ajuda se ela precisa de um acolhimento nós temos no município de Passo Fundo uma casa na qual essa vítima ela pode ser acolhida lá possui um atendimento diferenciado para essa mulher ela vai ter um atendimento de assistência social um atendimento jurídico inclusive com a participação do Projur que faz toda essa questão de solicitação de pensões alimentícias para essas vítimas porque justamente como a nossa professora mencionou muitas delas não denunciam porque elas possuem sim dependência financeira desse agressor elas não denunciam por vezes por medo por vergonha pela dependência financeira e muitas vezes por não ter para onde ir com os filhos nós conversávamos com uma servidora e ela disse nossa delegada mas quantas mulheres acabam retomando o relacionamento e eu sempre digo não julguem essa mulher vocês não estão no lugar dessa mulher para saber o que ela passa por vezes essa é a única opção que ela tem ela prefere que os filhos não sejam privados de alimento e moradia do que ela ela prefere apanhar essa é a verdade não é que ela queira mas entre ver os filhos privados de alguma coisa ela se sujeita então não julgue o que a gente tem que ter é sempre a porta aberta para receber essas mulheres para acolhê-las e orientá-las esse que é o principal foco nosso de trabalho como eu disse o disco 180 então para denúncias de âmbito nacional nós temos ainda algumas campanhas a campanha máscara roxa pelo fim da violência contra a mulher e a campanha sinal vermelho ambas vinculadas às farmácias justamente para a denúncia de violência e isso tudo é recebido pela delegacia da mulher que verifica a situação de violência e dá toda a proteção que essa mulher necessita então como eu disse nós temos um departamento dentro da Polícia Estil é o Departamento Estadual de Proteção aos Grupos Vulneráveis hoje nós nós da Polícia Civil estamos situados na Rua Bento Gonçalves número 720 local onde além da delegacia da mulher nós temos a delegacia da criança e do adolescente e também o cartório do idoso então hoje a gente tem por doação do Ministério Público um local adequado para atendimento dessas vítimas com acessibilidade um espaço especial para o acolhimento eu dou por fim essas minhas minhas breves palavras espero que tenha servido pelo menos para colocar uma sementinha na cabeça de cada um para efetuarem as denúncias para não julgarem essas mulheres para sim orientá-las e a acolhê-las então diga não a violência contra a mulher denuncia parabéns doutora Rafaela pela sua explanação registramos agora a chegada também do vereador Michel Oliveira que está acompanhando o nosso fórum de debates o doutor Alberi vereador Alberi outros vereadores manifestaram aqui no grupo a intenção de ainda passarem ou estão cumprimentando também o vereador Tadeu manifestou os cumprimentos importante aqui nós trazermos alguns dados elementares dessa questão que hoje promove o início da abertura dos 16 dias do ativismo pelo fim da violência contra a mulher nós temos nos calendários ainda como todos sabem eu também faço uma coluna semanal narrado no jornal diário da manhã e o tema comentava com as painelistas de hoje aos 16 dias do ativismo e alguém me questionou mas não são 21 dias porque 16 não seriam 21 que ocorre internacionalmente são trabalhados os 16 dias do ativismo isto em 180 países o Brasil em razão da história da colonização da objetificação da pessoa negra e a mulher negra no dia 20 de novembro que nós temos a comemoração do dia da consciência negra operacionalizou-se a ideia de trabalharmos não os 16 dias e sim os 21 dias de ativismo congregando ações também focadas na dificuldade na discriminação que por vezes a mulher negra ela passa por duas vezes não só por critérios de gênero mas também pelo fator raça e como eu tenho falado nós não podemos ser hipócritas não admitirmos que esses temas que são temas difíceis eles não aconteçam em nossa sociedade acontecem sim é importante nós trabalharmos e que bom se estamos inseridos em meios que nós não estejamos sentindo a discriminação que seu filho a sua filha não sentem essa discriminação né vereador Luiz Valendorf mas nós sabemos que esses temas eles estão à tona e nós temos legislações hoje atuantes para fazerem a diferença em nossa sociedade porque de fato nós estamos identificando ao falar com os nossos clientes nos nossos escritórios falo isso como advogada a questão da violência doméstica que ocorre nos lares eu sempre falo o ambiente que deveria ser o nosso local seguro a família o lar por vezes em quatro paredes quantas coisas ocorrem quantas situações ocorrem e que a mulher silencia no objetivo de proteger os filhos de proteger a unidade familiar muito se avançou com as questões religiosas a legislação veio e operou a viabilização da separação que hoje já é rotineiro nós falarmos mas cidades do interior ainda trabalham ou trabalhavam com uma pecha com uma questão que a mulher ficaria à mercê da sociedade por se separar por ter sofrido violência por decidir romper com o ciclo de violência mas nós só conseguimos mudar isto culturalmente e na sociedade como um todo quando nós trabalhamos políticas de educação de informação e principalmente hoje a quebra daquela ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher mete sim a colher deve ser denunciado porque por vezes as mulheres elas não conseguem fazer a ruptura desse ciclo e falo isso a comunidade que nos assiste não se julga porque são inúmeros os fatores que por vezes a mulher em determinadas circunstâncias da vida ela não consegue enxergar possibilidades ou pela falta da rede de apoio conforme a cidade onde está ou pela questão da dependência financeira ou pela questão religiosa por vezes são várias questões sociais ninguém deseja e mulher não gosta de apanhar são questões difíceis de falarmos mas elas precisam ser trazidas à tona e trabalharmos que a cultura do respeito deve ser sempre a nossa regra os 16 dias do ativismo falando como mulher branca não me entendam mal os 16 dias do ativismo ele vem para que para alicerçar cada vez mais a busca de igualdade salarial a busca de postos de trabalho postos políticos nos ambientes políticos hoje estamos numa câmara de vereadores que nós temos quatro mulheres poderão e existem outras câmaras de vereadores com mais mulheres e até em exceção mais mulheres que homens mas é a exceção e mulheres não estão com menor competência em relação aos homens em nenhum momento e a igualdade que se planeja e que muitas vezes eu sou questionada eu quero ouvir das doutoras ah vocês querem se igualar aos homens não nós não queremos nos igualar a força masculina ou a critérios masculinos que por vezes da própria biologia é natural do homem ser diferente da mulher e a mulher ser diferente do homem agora determinadas questões não competem discriminação e é isso que nós temos que trabalhar quando a gente fala e a doutora Karen inicialmente falou o conceito de feminismo não é o oposto de machismo e sim o femismo quando falamos em feminismo estamos falando em direitos e deveres iguais para homens e mulheres e todo homem homem que busca uma sociedade em que a sua filha a sua esposa a sua mãe estejam livres em sociedade ele é um feminista porque ele deseja que a sua filha chegue em segurança dentro da sua casa ele deseja que a educação que conferiu a sua filha seja reconhecida em sociedade e ela desempenhe com competência esses conhecimentos que lhe foram garantidos em sociedade isto é feminismo é trabalharmos uma sociedade que homens e mulheres possam se desenvolver igualmente com este tema nós temos também a grande contribuição do vereador Luiz Wallendorf em que ele promoveu o executivo fez a publicação né vereador da lei que ampara as mulheres vítimas de violência com a criação do fundo pelo que eu passo a palavra agora ao vereador Luiz Wallendorf para explicar essa nova política pública que está sendo implantada no nosso município obrigado eu queria cumprimentar cada um de vocês fora muito especial cumprimentar a delegada Paella Bier também a doutora Karen Fritz pela fala que fizeram aqui na tribuna parabéns brilhantemente diga-se de passagem né não é bom ouvir as pessoas que realmente vivem o dia a dia que conhecem as informações e trazem nesse momento aqui na Câmara de Vereadores é todo um conhecimento dia a dia pelas profissões de cada uma então eu sinto muito feliz aí honrado pela fala de vocês né por tudo que foi conversado aqui cumprimentar também dois vereadores doutora Alberi também doutora Michel as assessoras aí do deputado Matos Vesp a Sara e Andressa obrigado eu permita que eu me apresente eu sou o vereador Luiz Valendor além de ser vereador em Passo Fundo eu sou presidente licenciado da União das Associações de Moradores de Passo Fundo a nossa UAMPAF é na qual eu tenho motivo orgulho e satisfação de fazer parte do movimento comunitário movimento de bairro movimento de fila né durante esse tempo eu estou no movimento comunitário trabalhando com associação de moradores fundamentalmente nesta pandemia nós ouvimos muitos relatos né de mulheres vítimas de violência inúmeros casos foi nos relatado né conversado e por inúmeros motivos né eu acho que um dos maiores motivos ainda é a questão de homens alcoólatras que estavam em casa alcoolizados drogados e aí batiam em suas esposas esposas pegando tudo isso pegando todo esse gancho nós imaginamos eu quero também cumprimentar aqui a doutora Andressa Santini que nos ajudou nós decidimos aí fazer um projeto de lei encaminhado ao executivo municipal que chama o fundo municipal de amparo as mulheres vítimas de violência uma contribuição desta casa da câmara de vereadores eu sempre digo isso indicação desse vereador mas foi a casa que mandou e o prefeito Pedro Pedro Almeida com a sua sensibilidade sabendo da importância desse projeto mandou aqui para a nossa casa que na próxima semana será votado aqui certamente será aprovado o fundo municipal de amparo a mulher vítima de violência eu venho dizendo aqui aos colegas que vai ser um guarda-chuva de todos os projetos que tem aqui da câmara de vereadores que tem o nosso executivo municipal e os futuros projetos também porque o fundo municipal ele vai captar recursos tanto da área privada como também da questão da área pública para poder manter a mulher essa mulher vítima de violência eu dou um exemplo muito rápido da casa da mulher a casa da mulher de passfundo a mulher vai para lá ela pode ficar no máximo 90 dias lá mas e depois que esta esta mulher sai de lá de que forma ela vai se encaminhar na vida ela vai muitas vezes voltar para a agressão porque não teve condições de encaminhar na sua vida o emprego de sustentar seus filhos muitas vezes a própria família não a recebe ela em casa porque tem medo que o agressor vá lá na casa e continue fazendo o que ele já fez uma vez então muitas vezes a família também não quer se incomodar bom o fundo municipal de amparo a mulher vítima de violência tem a grande possibilidade de também o município custear para ela um aluguel social através desse fundo vai ter os encaminhamentos dela da questão de saúde ecológica para ela para os filhos e preparar ela para o mercado de trabalho que ela quando sair da casa ou antes de ter os 90 dias que ela possa sair fazer seu caminho trabalhando podendo sustentar sua família e não precisar voltar ao agressor então eu repito é um projeto desta casa que vai ajudar muito a nossa sociedade em especial a mulher vítima de violência é uma contribuição desse vereador muito preocupado também com as questões do dia a dia da mulher sabemos tudo isso que as doutoras falaram aqui são muito importantes e nos faz sensibilizar muito com a questão da mulher então essa é a minha contribuição aqui hoje eu quero agradecer a vereadora Regina a vereadora Regina a vereadora Janaína que é uma batalhadora uma guerreira aqui na Câmara de Vereadores na questão do direito da mulher cumprimentar muito especial pela forma que vem conduzindo e fazendo essa importante discussão das mulheres vítimas de violência e mais uma vez agradecer a grande oportunidade de estar aqui muito obrigada vereador Luiz Wallendorf e vamos ouvir as pessoas que estão aqui presentes no plenário algum questionamento cumprimentando novamente a Maristela Maristela fica à vontade para fazer algum questionamento que deseja vereadores aqui presentes vereador Michel vereador Alberi assessoras do nosso deputado VESP sempre presentes nos nossos eventos aqui na Câmara de Vereadores pelo que somos muito gratos as têm para participação assessores desta casa legislativa Marili Frieli assessora que está não conheço a pessoa que te acompanhou um microfone por favor vereador Michel quem sabe o uso da tribuna acho que é possível sim só boa tarde agradeço o convite desculpa foi um prazer ter ouvido a delegada também você já a vereador como a gente se sente bem vendo esse trabalho qualificado eu sou uma ativista na defesa da mulher vítima de violência doméstica e me chamou atenção quando vocês falavam nas definições dos vocábulos o que é o feminismo não é querer se sobrepor ao homem pelo contrário o homem quer se sobrepor à mulher agora a feminística que é um vocábulo moderno eu diria não tão falado a feminística vem trazer agora essa união dos sexos homem e mulher para trabalharem no mesmo sentido eu acho que é outra luta do feminismo para trazer esses homens para trabalharem no mesmo sentido e ainda ouvindo vocês aqui Deus imagina meu pai que nasceu já falecido lembrei dele ele nasceu em 21 claro que ele já está falecido mas ele fez que estando que os filhos estudassem que as filhas três filhas estudassem e naquela humildade dele econômica ele ia até parado de ônibus naquela época com revolver na cintura que nunca deu um tiro buscar as filhas que estavam chegando da faculdade então o esforço dele para que as três filhas fizessem faculdade o meu pai ele andava à frente do seu tempo ele era um feminista então eu sinto muito orgulho dele nesse sentido e eu acho até que eu devo dizer que eu sou muito recentemente ativista desta causa eu passei a ser ativista dessa causa quando eu fui vítima da violência doméstica dentro de casa e eu afirmo para vocês que o violento ele é um covarde porque ele faz em quatro paredes e não deixa não deixa marcas então não há o vítima o agressor psicológico o agressor moral o agressor sexual da sua esposa ele não deixa marcas e não e ele não tem testemunha para provarem a esposa não tem como ir lá e denunciar então ele é um covarde e já pela força física no que o sexo se diferencia pela força física então ele é um covarde se sobrepor fisicamente sobre uma mulher então era só isso que eu queria falar muito bem obrigada pelo teu depoimento pela tua contribuição Maristela porque nós verificamos que as mulheres estão em sociedade é aquilo que eu falava romper com o silêncio estabelecer uma cultura de paz trazer o respeito em sociedade é o que todos desejam e é só pela cultura pela criação dos nossos filhos pelos bons exemplos de muitos pais e pelo desenvolvimento da nossa sociedade que está cada vez mais promissora que bom é que nós vamos romper com a história passada que nós não desejamos doutora Rafaela suas últimas palavras de contribuição e desde já manifesto total agradecimento da sua participação nesse painel de hoje é sempre um prazer receber convites dessa casa da casa do povo né e receber convites de uma vereadora mulher é melhor ainda né nós contamos com várias mulheres hoje na câmara de vereadores o que fazia um bom tempo que não se tinham mais mulheres na câmara né então é um orgulho para nós mulheres como delegada de polícia titular da delegacia da mulher como mulher agradeço o vereador Luiz por esse projeto o emprego com certeza vai fazer com que essas mulheres consigam se desvincilhar desses agressores e bem tu disse Luiz a drogadição o consumo excessivo de álcool tem contribuído muito para a violência doméstica esse também deve ser a nossa frente de trabalho porque hoje a violência também tem aumentado no contexto geral em decorrência desses fatores e o que eu sempre digo e a sociedade tem que entender isso em briga de marido e mulher a sociedade e o Estado devem intervir devem meter a colher denunciem diz que 180 liguem para a delegacia da mulher procurem a delegacia da mulher que nós trabalharemos no sentido de verificar a situação de violência e intervir quando necessário agradeço imensamente o convite agradeço as palavras da professora Karen acredito que essa questão financeira sim é uma questão que tem que ser pensada nas famílias porque a gente sabe que também o endividamento é uma causa de conflito dentro do lar né então isso também é muito importante então fica o meu recado de que sempre denunciem e procurem a delegacia da mulher convido o vereador Michel Oliveira para fazer a sua contribuição também enquanto ele se coloca na tribuna quero cumprimentar o senhor Jorge Passo dos Santos que acompanhou esta live pelo Facebook da Câmara de Vereadores cumprimentar também a senhora Enia Nauer coordenadora da mulher da coordenadoria da mulher em Passo Fundo em que hoje foi divulgado o cronograma de ações dos 16 dias de ativismo o senhor Luiz Fritz acompanhando o nosso debate aqui o senhor Marcelo Portela também advogado acompanhando o nosso debate vereador Michel boa tarde presidente Janaína boa tarde delegada Rafa todo o pessoal da mesa colega Luizinho quem está nos acompanhando aqui presente equipe de servidoras colaboradores da casa quem está nos assistindo pelo canal 16 pelas redes sociais peço desculpas vereador estava em compromisso de mandato e não consegui acompanhar o início mas a assessoria estava acompanhando aqui importante tema parabenizando a senhora também por ter trazido essa discussão nós temos a felicidade a honra e o privilégio de dividir o parlamento com quatro mulheres poderiam ser mais mas que bom que temos quatro aqui guerreiras que estão nos ensinando muito é um privilégio poder aprender com cada uma das vereadoras mas especialmente dizer que eu sempre acompanhei delegada uma parceira nossa quando estava na coordenadoria sempre presente nas ações também com a coordenadoria da mulher participando também dos projetos de 16 dias de ativismo junto com as promotoras legais populares e várias outras entidades conselho municipal da mulher também presente atuante projeto do colega vereador Luizinho um projeto de extrema importância como ele já mencionou mas eu quero trazer um desafio para nós vereadores aqui para a gente pensar delegado e colegas como que a gente pode trabalhar a questão do comportamento do agressor não sei assim ainda que tipo de projeto já existe talvez em outras cidades ou que a gente possa trabalhar vereadora e fique esse desafio para nós trabalhar a questão do pensar claro que a prevenção sempre é o melhor caminho fazendo isso a gente já trabalha e eu particularmente por ter mais acesso a juventude em si este vereador trabalha muito isso dentro da escola inclusive com a participação de vossa silência delegada em vários projetos e nós protocolamos agora um projeto chamado juventude protagonista que vai trabalhar esses assuntos dentre vários dentro da escola mas eu gostaria mesmo também de ter uma linha de trabalho e colocar disposição para trabalhar de fato essa questão do agressor porque se não do contrário a gente não termina com a violência ele só troca de parceira e continua com a próxima então sei que a punição é necessária mas também temos que entrar com esse trabalho de conscientização de que o agressor não pode mais fazer aquilo e isso realmente é um desafio como pensar de que tipo trabalhar essas ações de fato eu não tenho essa resposta ainda mas eu tenho vontade de trabalhar e tenho certeza que todos os colegas da casa e as entidades também querem trabalhar essas ações para que isso não se repita lembrando sempre a comunidade que está nos assistindo que a prevenção e o combate à violência sempre é o melhor caminho qualquer pessoa que identificar algum tipo de abuso algo que passar eu trabalho na noite de passo fundo e sempre que eu vejo algo que passa do limite o cara pega no cabelo pega no braço da mulher enfim às vezes por ter bebido já está um pouco mais alterado ou se passar sempre que eu vejo algum tipo de situação já chama segurança peça para a pessoa se retirar do estabelecimento ah mas não é nada não sei o que não é grave sim e isso tem que ser muito bem chamado a atenção por nossa parte né e por parte de quem está aos arredores não é legal isso não é normal a mulher merece respeito aonde ela estiver e não é porque está num estabelecimento numa casa noturna enfim que ela se o pessoal acha que está vulnerável a se sobressair né então eu sempre que relato e faço esse relato porque sou pai de uma menina né da minha filha e que no futuro vai se tornar mulher e eu quero poder quando ela estiver com uma idade de adolescência que se tenha mais respeito que a gente possa ter avançado vereadora a todos que acompanharam estão presentes aqui no dia de hoje sabe vereador que eu acho que estamos escutando que todos os homens tem como pelo menos intervir viu uma conduta um tanto machista que que menospreza aquela mulher bate no ombro chega olha essa conduta não é legal isso é uma conduta machista muitas vezes aquele homem não percebe essa conduta e quando a mulher vem intervir nesse sentido muitas vezes ela sofre mais preconceito ainda então vocês como homens tem que intervir nessas situações e expor que aquela conduta é uma conduta machista uma conduta de preconceito pra quem sabe fazer aquela pessoa mudar de ideia pra quem sabe através das palavras de vocês ele escute e mude vereadora Alberi dirigindo-se a tribuna enquanto isso cumprimento também o senhor Marcelinho Chaves acompanhando nossa live no facebook Darla Vieira empreendedor lá do bairro Vera Cruz também acompanhando nossos trabalhos vereador Alberi minha cara presidente Canaína Rafaela prazer muito grande te rever a delegada Rafaela foi colega e um das minhas duas filhas com certeza a gente me sinto muito satisfeito estar aqui junto contigo nesse momento doutora Karen também Luizinho prazer acompanhá-lo aqui nessa mesa tratando esse assunto tão importante eu devo dizer que pra mim eu nunca tive esse tipo de problema mas acompanhei muitos pacientes muitas pacientes minhas que ela era na minha casa tanto na casa da minha família pai e mãe nunca tinha problema lá em casa também eu acho que elas não vão reclamar nada com certeza mas de qualquer maneira eu não sofri essa questão mas tenho acompanhado e tenho várias pacientes e tem uma coisa bem interessante como médico eu vejo é difícil que uma mulher manifeste esse tipo de problema isso é o testemunho isso é um é uma situação que me preocupa às vezes depois dessa paciente há muito tempo contigo é que tu consegue até entender alguma coisa e saber dela que ela está sofrendo mas é difícil então duas sugestões que eu dou assim delegada Rafael primeiro quem sabe a classe médica pudesse ajudar sendo orientada no sentido de buscar isso muitas vezes o médico não está preocupado em saber se aquela paciente está sofrendo algum tipo de assédio violência em casa mas eu não sei que forma que a classe médica poderia ajudar eu acho que poderia ajudar e a outra sugestão que eu dou eu estava vendo ali a estatística levantamento vários dos agressores já devem alguma coisa para a justiça foram presos parece que eu vi isso aí mas tem uma coisa que me parece que é muito importante que deveria ser verificada o perfil psicoemocional dessa pessoa que cometeu o crime isso não é difícil ser levantado se tiver um profissional profissional junto com vocês que avalie esse agressor ele vai definir qual é o perfil dele nós de 0 a 10 todos temos algum comportamento não adequado emocionalmente todos temos uns mais o mesmo a todos temos sendo que alguns esse comportamento ele se torna se torna muito perigoso e de repente se levantar todos esses que são agressores a gente define um perfil e aí vem de encontro mas como o Michel falou de fazer a prevenção a gente sabe que aquela pessoa possivelmente vai agredir a sua mulher seus filhos ou coisa assim não é que vou dizer para a mulher dele olha o teu cara o cara vai te agredir não é isso mas ela tem que saber alguém tem que saber que ele potencialmente pode cometer esse tipo de crime não é difícil fazer esse levantamento isso deve deve ser procurado fazer eu acho que nós definindo o perfil do possível agressor o agressor em potencial já é meio caminho andado para fazer a prevenção evitar que o pior depois aconteça era essa minha contribuição foi um prazer falar com vocês então vereador com relação ao perfil do agressor efetivamente a gente não tem uma estatística precisa disso mas com certeza é aquele agressor que ele tem sentimento de posse sobre aquela vítima né por óbvio e tem muito a questão vinculada a drogadição e ao consumo excessivo de água isso é eu não tenho precisão mas se eu pudesse chutar 90% dos nossos casos tem relação com a drogadição e com o excessivo de bebidas alcoólicas isso é fato que acaba exacerbando essas condutas agressivas doutora Karen Fritz sua contribuição final também desde já agradeço toda a sua explanação conhecimentos que hoje pudemos aqui albergar e registrar junto a esta casa legislativa fala é somente agradecer por estar aqui tão especial como esse né que estamos 16 dias de ativismo nós precisamos falar sobre esses temas e é uma alegria nós do Projuro Mulher e Dizgar da Universidade de Passo Fundo estejamos aqui nessa casa legislativa Anaína Portela vereador Luiz a nossa delegada né da Delegacia da Mulher a Rafaela Beira a Dra. Rafaela Beira então vou agradecer é um prazer ter estado aqui que a gente possa cada vez mais trabalhar em rede com vistas à proteção à mulher nos casos contra a violência doméstica e familiar muito obrigada vereador Luiz Valendorf também gostaria só de cumprimentar a todos dizer da satisfação que foi pra mim poder participar desse importante debate deixar aberto sempre meu gabinete aqui na Câmara de Vereadores que possa sempre ajudar nessa questão importante que é a defesa da mulher que é a defesa do interesse da mulher e principalmente a mulher de violência também dizer pra vocês que as portas da União das Associações da nossa UAMPAF está aberta vamos voltar no mês que vem com as reuniões presenciais e gostaria de pautar também o ano que vem nessa discussão lá na reunião com os presidentes da Associação de Moradores acho que seria muito importante com todos os líderes que representam os bairros e vilas de nossa cidade muito obrigado com a nossa participação com certeza faremos muito gosto de participarmos desses diálogos e orientações enfim também quero manifestar aqui o compromisso que nós temos de sempre prestigiar as pessoas que estão nos acompanhando Vanessa de Oliveira na comunidade também assinando que está presenciando essa live Giovanni Papini também esclarece os temas importantes abordados pelo que agradecemos a todos que participaram deste evento estamos por encerrada essa ação em que hoje o fórum de debates ressaltando sempre é um momento de comunicação e aproximação desta casa legislativa com a comunidade com temas diversos sempre em apoio desta casa legislativa e com a participação de profissionais conforme o segmento e o tema abordado nosso muito obrigado às doutoras Rafaela Beer à doutora Karen Fritz ao Projur toda a rede de apoio ao sistema de amparo às mulheres vítimas de violência pelo que para não pecar não vou mencionar toda a sua extensão e que esses próximos 16 dias de ativismo acaba de ser divulgado o cronograma da coordenadoria da mulher com as ações que a prefeitura municipal de Passo Fundo também estará realizando e esta casa legislativa dando início hoje com este fórum de debates que toda a comunidade se envolva participe acompanhe para sempre reforçar os valores de uma sociedade livre justa e igualitária para todos nós um abraço um bom final de tarde para todos obrigado A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e para manter esse compromisso foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores projetos importantes já foram votados como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de 3 milhões e 500 mil reais do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19 Câmara de Vereadores a casa dos grandes debates e para os grandes debates